Galera do canal Gui Pesca Implacável, gente, vou mostrar pra vocês hoje como fazer um chicotinho pra pegar, é, Kumatar, ou Kumatan, como chama, tem alguns lugares que chama, é, Curimba, depende da região, tem outras regiões, pode chamar de outro nome, e eu pesquei no lugar que é o Rio, eu pesquei com esse sistema aqui, ó, deixa eu mostrar mais de preto assim, aqui, ó, você está vendo? É que ele é meio fino, gente. Com esse sistema aqui, ó, ele foi sucesso, peguei as Kumatar, as Kumatar, e aí, eu tenho esse outro aqui, ó, esse aqui, que é o que eu vou mostrar pra vocês como fazer, esse aqui foi feito com tampinha de garrafa pet, nesse tamanho aqui, aqui, ó, colocando a massinha aqui, ó, já tá bom já, só que eu vou fazer com mais anzol, que é com a tampinha dessa aqui, ó, de antitranspirante, eu vou fazer aqui o furo aqui, ó, porque precisa tá aberto aqui pra poder ela afundar com a massa, cair na água e afundar, beleza? Então, vou mostrar pra vocês como fazer pra poder tirar e fazer uma dessa, ó, veja, aqui, ó, o buraco tá aqui, ó, então passa pra água tranquila. Ó, gente, já tem um furado ali, ó. E aqui, ó, eu já tenho um outro feito, ó, aqui, ó, tá pronto, no jeito. E eu vou, eu já fiz, ó, o furo nessa aqui, ó, aí só falta eu fazer os furos do lado pra colocar a linha, vai ser 10 centímetros, né, esse tamanho aqui, mais ou menos, pra colocar os anzóis, e esse aqui, ó, só que eu não vou pôr os anzóis, eu só vou mostrar pra vocês como furar uma coisa dessa. Eu vou usar o meu alicate, essa faquinha pequena aqui, pra mim fazer o buraco aqui, ó, aí ela vai mostrar mais de perto pra vocês, ou não tá mostrando mais de perto, tomara que isso aqui não seja ressecado. Ó, gente, não dá pra fazer esquentando a faca, não? Não. E aí, eu vou fazendo assim, circular, o corte, claro. que vocês podem fazer de um jeito mais rápido que eu. E mais prático. Mais prático. Isso aqui, ó, como ia pro lixo, eu vou aproveitar pra me fazer esse negócio. Tô preparando já as coisas da pesca pra quando chegar o mês de setembro, que a água já começa a melhorar. O clima vai tá mais quente, já vai tá bom pra pescar. Então, pra mim pegar, com matar e piar com esse sistema aqui, ó, é muito bom. E, setembro, vamos ter vídeo tops aí da galáxia, só pescaria top show com essas coisas. Vamos ter bastante pesca cor de traída. Aí, que é na região onde meu pai mora, só que é feita à noite, não vai ter vídeo mostrando as fisgaras na hora, porque a gente não fica parado num lugar, então não dá pra fazer um fogo num lugar e ficar esperando. Você não consegue pegar muito as traíras. Mas eu vou gravar cada um que pegar, aí eu faço vídeo mostrando que foi pega pra vocês. Se eu conseguir filmar algum ao vivo, aí tudo bem. Porque se tiver luz, a extraíra não encosta. A extraíra gosta de escuro. somente a lua, a claridade da lua, a checa, ela não se encosta. Então, agora eu vou tirar. Gente, muito cuidado pra não... Deixa eu vir aqui, ó. Não se cortar. O fio já tá formado, ó. O fio já tá formado, eu só tô dando... os retoques final. pra tirar aqui, ó. E a faca tá bem amulada. Olha, tirei. E aí, ficou assim, ó. Com esse folhinho aqui. Aqui a gente dá uns outros, uns acabamentozinhos, coisa, mas não precisa ter muita coisa, cerimônia com isso não, pessoal. Tanta delicadeza. Não tem tanta delicadeza pra coisa bonita demais, não. Se você puder fazer bonito, você faz. Se você quiser também, né? Se não quiser, não tem coisa não. É importante só que tem esse furo pra água entrar e afundar. Pra afundar, o que que acontece? Melhor, coloca uns carocinhos de chumbo aqui, ó. Na linha que vai ficar, ó. Igual esse aqui, ó. Tem três carocinhos de chumbo. Ajuda melhor a afundar na água. E aí, eu vou pegar aqui o negócio aqui. Vou mostrar pra vocês. Meu velho furão. Que eu fiz com a chave de penda. Aí, eu faço os furos aqui, ó, gente, ó. Dos lados. Eu vou fazer um aqui. Vocês podem ver que já botou fogo bastante pra fazer coisa. Não tô usando fogo, porque sobe aquela fumaça preta, é tóxica. Então, se inalar isso, é ruim pra seu pulmão. Aí, eu já fiz um buraco. Então, vou fazer. Vou ver aqui. Vou fazer. Vou fazer cinco. Já fiz dois. Três. Quatro. Três. Três. assim, ó galera fiz 5 furos pra colocar o chicote que vai ficar desse tamanho assim, beleza? dá uma pauzinha então galera eu vou topando aqui a linha eu já coloquei a maior parte pra o vídeo não ficar grande, extenso demais então vou pôr aqui um mostrando a vocês nó cego, gente, que é fi tem uns nó que se dá em anzol que é da hora, mas pra esse aqui eu não acho melhor vocês nó cego já que você tá fazendo uma ideia, né? uma improvisação ao invés de você comprar uma coisa na casa de pesca que já vem direto de fábrica tudo bonitinho e tal eu não tô não compra porque eu não tô podendo comprar então eu passo as minhas meus armêndio tirei o recesso aqui e agora eu vou medir mais ou menos um pedaço aqui e cortar e cortar então gente ó, vai ficar assim ó pode chegar mais perto da cama pra mostrar os fiozinhos ó, vai ficar assim ó quando tiver com a massinha vai ficar desse jeito e aí aqui ó eu coloquei um arame ó, pra vocês verem o anzol eu não vou colocar agora porque não há necessidade senão fica embolando junto com os outros que já tem aí eu vou deixar pra mim colocar quando tiver na peça lá na hora eu coloco só coloquei pra mostrar mais ou menos como fazer entendeu você coloca a vinha aí ó como vai ficar assim ó esticadinho com a massa e aí você passa um arame um pedaço de pode ser de alumínio carbonizado ou fio rígido você corta um pedaço descasca passa faz um furo aqui um outro furo lá de cá passa faz essa volta pra você pôr a linha e tá pronto um chicotezinho com tampa de antitranspirante pra você pescar comatar ou comatã ou curimba como chamar na sua região beleza então peço que você deixa o like se inscreve no canal aciona o sininho e notificação compartilha e tamo junto e até o próximo vídeo beleza fui